Coloca-se Hatch, Schastner primeiro box, o Lindbergh, atenção, foi dada a partida para o grande prêmio Presidente D'Ancrito Neves, partida excelente, Fernandes Tarmes vai tomando a ponta cabeça e pescoço Chapala em segundo, em terceiro lá por fora, vai correndo Claude Baird, Claude Baird em terceiro, Innatur com o Hatch aparecendo lá por fora, Hatch tomou a quarta terceira colocação, Fernandes Tarmes tem a ponta, um corvo Chapala em segundo, cabeça Hatch em terceiro, cruzaram a seta dos mil e trezentos metros, Fernandes Tarmes tem a ponta, Hatch corre em segundo, terceiro Chapala, o Schastner quarto, Innatur em quinto, Claude Baird em sexto, um milhão em sétimo, o Lindbergh em oitavo, em último Easy One, cruzando os novecentos metros finais, Fernandes Tarmes tem a ponta, dois corvos, Hatch corre em segundo, um de dois, Innatur em terceiro Chapala, o quarto, um milhão em quinto, Schastner sexto, Claude Baird empurrado em sétimo, penúltimo, Lindbergh em último corre, Easy One, Fernandes Tarmes tem a ponta, Hatch em segundo, Innatur em terceiro, aproximamos da curva, contorna uma curva de chegada e entram pela reta canal do grande prêmio Tancredo Neves, junta a cerca interna, Fernandes Tarmes tem a ponta, Hatch castigada pelo Aurélio, corre em segundo, Innatur em terceiro, um milhão e atropelando aberto, um milhão e avança para fora, tomou a terceira, colocação em frente das tribunas gerais, na ponta, Fianso Tarmes mantendo um de luz, um milhão e tomou a segunda, avança para fora, com o Hatch em terceiro, um milhão e castigado na canhota, avança para fora, Financial Times resiste lá por dentro, mantendo um corpo de vantagem em frente das tribunas especiais, avançando um milhão e por fora, ainda na ponta, Financial Times tem pescoço de vantagem, cabeça de vantagem, um milhão e avança para fora, eles também emparelhados, cabeça a cabeça, um milhão e estacou cabeça, pescoço meio corpo, cruz, uma faixa, final, um milhão em primeiro, segundo, a colocação para Financial Times, vários Hatch em terceiro, Innatur em quarto, Chapalho em quinto, Innatur em sexto, Cláudio Verde em sétimo, último, Chastner, resultado desse sexto páreo, grande prêmio presidente Tancredo Neves. Chegando agora, cruzando o espelho agora, bastante sentido, o animal Link to Bird. Vamos ao Sérgio Rezende e o Vareda.